Olá, 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 olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Geekaraz. Digo-vos já que o vídeo de hoje vai ser brilhante. Mas nada tem a ver com a qualidade do vídeo porque o vídeo vai ser a bostada do costume. Fraquinho. Mais do mesmo. Mas porque vou-vos mostrar aqui os pops que a Funko relançou novamente para o mercado, os pops Glitter da Disney, e acreditem que são fantásticos. Já sabes, fica aí para ver estes fantásticos pops e também todas as últimas notícias Funko. E pois é pessoal, já sabem como é que é o iniciozinho disto tudo. Ali o coisinho vermelho ali por baixo. É só clicar, chega ali. Clicar. Uma coisa bastante simples. Além disso, depois de clicar naquela coisinha linda, carreguem também no sininho para receber notificações relativamente aos novos vídeos. sigam-me também nas minhas redes sociais, tanto no Facebook, como no Instagram, como também agora no Twitter. E pois é pessoal, t-shirtzinha nova. Estou sempre a gostar do The Child. Depois mostram-vos melhor. Podem ver aqui. A t-shirt está simplesmente espetacular. Estas e muitas outras t-shirts estão disponíveis na Pop Store. Deem lá uma saltada. Tem t-shirts simplesmente espetaculares. A preços fantásticos. Por isso já sabem, vão lá à Pop Store e vejam lá a quantidade de t-shirts dos teus heróis preferidos que eles lá têm. E pois é pessoal, no que toca a notícias de Funko, acreditem, vai muita coisa a aparecer. Muita coisa a aparecer. Logicamente estas notícias valem o que valem, porque só quando a gente vir na loja, os artigos lá pau-pais... Atenção, não é pau-pau-pau muito, não é para estragar. Mas quando a gente vir lá os artigos na lojinha, aí sim realmente é garantido. De outro modo, esta Funko vale o que vale. Mas vamos lá então começar pelas novidades que vêm para aí. Em relação às novidades, algumas já foram mencionadas e essas sim vão aparecer nas lojas, que é estes Pops, que eu realmente não percebo o que é que a Funko anda a fazer, porque, quer dizer, eu acho que eles já nem sabem o que é que vão inventar mais. Então o que é que eles criaram? Bastante simples. Criaram Pops da Marvel, os teus super-heróis da Marvel, vestidos com roupinhas de Lucha Libre do México. É verdade, eles fizeram estas personagens. Os nomes estão engraçados, como podem ver, La Chimichanga de la Muerte, de, basicamente, Deadpool. Tem depois, por exemplo, aqui também o Iron Man, tem depois aqui o Wolverine, tem aí a Captain Marvel, entre outros. Estes Pops são os novos Pops que vão sair, entretanto, aqui no mercado. Vão estar disponíveis nas lojas nacionais. Já sabem, se realmente vocês gostarem ou achem piada esta vertente que a Funko quer criar, dê lá uma olhada. Reservem estes Pops que já estão disponíveis nas lojas nacionais. E outros dos Pops que já estão em pré-reserva nas lojas nacionais são os Pops do Série, do Série. Pô, do Série, do Série. Muito bem. Olha, olha, voltaram as calinadas. Já estava com saudades, pá. Já estava com quantas saudades, tanta calinada, pá. Estou para mandar as calinadas, estás aí para as turmas. És a maior. Mas não, é os Pops da série Masters of the Universe, aquela série de animação que eu adorava. Vem para aí mais alguns Pops. Vem, por exemplo, o Skeletor em cima daquela puma. Há de sair também uma versão deste Pop em Flocked. Por isso, assim for o fim. Engraçado. Realmente muito engraçado. E vão seguir muitas outras personagens. E uma delas, finalmente, a She-Ra. É verdade, a She-Ra, que até teve depois direito a um desenho de animais só e apenas dela, vai sair uma versão normal e acho que vai sair uma versão glow-in-the-dark. Se bem, estas Special Editions não são tão fáceis de planejar aqui nas lojas nacionais. Vou preciso dar uma olhadazinha na Pop Culture. E, pois é, pessoal. Estas são as novidades que já estão em pré-reserva nas lojas nacionais. Vamos agora falar das novidades que ainda não se sabe ao certo de que realmente vão sair. São rumores. Mas há grande probabilidade de sair. E um destes rumores é este Pop Cyborg Spider-Man. É verdade. Ao que parece, dizem eles, este será um dos Pops que vai sair brevemente. Será uma Special Edition. Vamos lá ver o que é que vai aparecer aí. Mas este é um dos Pops. E outro dos Pops que, ao que parece, vai sair por aí. Pelo menos eu também já tinha mencionado no outro vídeo anterior. Que é os Pops da Anatomia de Grey. E vem por aí a Grey. Logicamente, tinha toda a lógica. Vem o Derek, que também tinha toda a lógica. E também, em princípio, a Cristina Wong. Em princípio, virá mais um quarto Pop. Não sabemos ainda qual será esse Pop. Pelo menos não tem qualquer informação qual será esse Pop. Já agora, deixem aqui nos comentários qual é que será o Pop. Vamos lá ver se alguém consegue adivinhar qual será o Pop. Não há de ser muito difícil. Há N personagens. Em princípio, isto irá tudo focado nas primeiras séries. Logicamente, porque ainda tem o Derek, a Cristina Wong, aquela treta toda. Por isso, irá ser focado nas primeiras séries. Por isso, deem lá aqui o vosso palpite. Qual será o quarto Pop que vai sair desta grande série. Até começarem a jogar da Anatomia de Grey. E para aqueles fãs viciadinhos do World of the Warcraft, vai sair mais três Pops simplesmente espetaculares. Todos eles numa versão metálica. Como podem ver aqui, vai sair o Illidan numa versão metálica, logicamente. Também o Spector Moorlok numa versão metálica purple. Pelo menos é o que vem para aqui a dizer. E também a Sylvanas, igualmente numa versão metálica aqui do World of Warcraft. E passando agora para a DC, vai sair agora Pops Blacklight também da DC. É verdade, eu acho que já tinha mencionado nisto em vídeos anteriores. Vão sair também estes Pops. Saíram os da Marvel, que entretanto estão a chegar aqui ao mercado nacional. Vão então sair também estes da DC. E os que vão sair irá ser o Batman, o Joker e a Harley Quinn. Serão estes três Pops que irão sair para já da DC numa versão Blacklight. E ao que parece, agora no toque à Marvel vai sair um Professor Xavier na versão Cerebro. Vem lá com o capacetezinho, quando ele lá está naquela coisinha, aquela rodumazinha em que começa a entrar em contacto com toda a gente. Uma cabine telefónicazinha que ele tem lá particular, basicamente. Vai sair também este Pops brevemente. Já sabem, nada disto é garantido. Tudo apenas rumores. Normalmente estes rumores têm tendência a transformar-se em garantias. Este será um dos Pops que irá sair, será então este Professor Xavier, numa versão em que ele está no Cerebro. E como não podia deixar de ser, a Funko vai lançar mais o Mandalorian, desta vez na tal versão que eu não achei de sinta da piada, que é estas versões metálicas. É verdade, vai sair o Mandalorian numa versão destas metalizadas vermelha, pelo que parece. Será vermelha, acho eu. Pelo menos, pelo aqui, pelo aspecto, será vermelha. Vamos lá ver o que é que dá. E para os fãs daquela fantástica série de Breaking Bad, neste caso, na vertente do filme Breaking Bad, Il Camino. Vamos dizer assim, mas nem texto espanhol. Il Camino. Será a sua melhor. É verdade, deste fantástico filme que foi lançado, entretanto, para a Netflix, vai sair Pops deste filme. Não há ainda nomes de quais Pops irão sair. Serão, teoricamente, pelo menos pelo que eu vejo aqui, dois Pops deste grande filme, Breaking Bad Il Camino. E para o filme de animação, que eu adoro, Big Hero 6, vai sair mais um Pop. Vai sair este Pop aqui do BMX, numa versão de 6 polegadas, com o gatinho, e será uma versão Glow in the Dark, e terá um Chase. Tenho que apanhar este Pop. Juro, tenho que apanhar este Pop, porque eu adoro o BMX. Acho que está a 5 metros de bota 4. Eu tenho aqui no coleção. Às chaves eu mostrei. Se não mostrei, fica para um próximo vídeo. E para os franches de Dragon Ball, logicamente, tinha que vir também uma benézinha. E o que vem aí é o céu na sua first form. É verdade, vai sair esta versão. Eu acho que é uma versão Glow in the Dark. Pelo menos, ao que parece, será uma versão Glow in the Dark. E então, aqui está o céu na sua first form, Glow in the Dark. E já continuamos aqui nesta vertente. Para os fãs do One Piece, vem aí o Shank, numa versão que terá um Chase. Por isso, de certeza, que vocês vão querer ter na vossa coleção. E por isso aí, pessoal, foram algumas das novidades que a Funko, em princípio, irá lançar e para o mercado. Vamos estar atentos. E irei, de certeza, a partir do momento que existem garantias relativamente a estes Pops, irei trazer aqui para o canal. E agora vou-vos mostrar, então, os Pops que eu recebi. Glitters. Só para abrimentar aqui um bocadinho o canal da Disney, que vocês vão adorar. Desde já, agradeço imenso à Geek Planet. Desta vez não falhei. E amanhã nada, mas não falhei. Mais uma vez, os meus agradecimentos à Geek Planet e ao Gentino, por me ter arranjado estes Pops. Os Pops são simplesmente espetaculares. Vocês vão adorar. Por isso, vamos lá dar uma olhada nelas. Pois é, pessoal, vou-vos agora mostrar os tais Ditos Pops Glitter da Disney, que a Funko fez um novo lançamento para o mercado. Se foi uma boa ideia, sinceramente, tenho minhas dúvidas. Eu, pessoalmente, logicamente, foi uma boa ideia, porque eu não tinha nenhum destes Pops na minha coleção. Por isso, felicíssimo da vida. Todos aqueles que tinham os Pops e, se calhar, até pagaram, porque alguns destes Pops já tinham um valor bastante interessante, complicam um bocado, porque faz com que o Pop, o preço caia a pique e, então, desvalorizou grandemente os Pops que vocês tinham na vossa coleção. Por isso, este esquema da Funko, lançar Pops antigos novamente para o mercado, nem sempre é bom. Eu, sinceramente, não gosto. Não gosto. Porquê? Porque imaginemos um Pop que eu, se calhar, acabei de pagar 70, 80 euros, porque realmente era um Pop raro, realmente valia-se o valor. Entretanto, a Funko, passado uma semana, lancei-se Pop para o mercado. É complicado. Digo já que é complicado. É complicado porque, realmente, a nossa coleção... Quer dizer, aquele dinheiro que nós investimos na nossa coleção, começa a desaparecer. Não é que isto seja um negócio. Não é que eu esteja, por exemplo, a comprar Pops para poder vir a vender ou valorizá-los. Mas a lógica é bom saber que o Pop que eu tenho aqui, que dei X, valorizou, não é? Um dia mais tarde. Lagarde, Lagarde, que eu quero vender os Pops. Espero bem que não o bote esse. Pelo menos sei que não vou ter prejuízo nesse Pop, o que é muito bom. Mas agora vamos deixar disso e vamos ao que interessa. E vamos lá, então, ver estes Pops Glitter. Vamos lá, então, começar pelo primeiro Pop. E o primeiro Pop que eu tenho aqui para vos mostrar é este Stitch. Podem ver aqui, este Stitch está simplesmente espetacular. Espero bem que esteja aqui a focar. Está a focar, sim, senhor. É muito, 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 muito giro. E, como podem ver, eles vêm todos aqui com o selinho Special Edition. Eu estou na ideia que estes Pops Glitter eram todos da Hot Topic. Neste momento aqui, logicamente, para um mercado europeu, vêm com o selo aqui Special Edition. Esta é a versão Glitter do Stitch. Está muito, muito giro. É tal situação. Qualquer versão Glitter, eu acho que dá sempre muito impacto. Principalmente com todas estas cores, como vocês podem ver, que as orlinhas em rosa. Todas estas cores dão realmente muito impacto. Foi uma boa ideia que a Funko teve de criar estes Glitter. E estes Glitter são muito brilhantes. Eu acho que estas versões... Há versões Glitter, se calhar não... É, pelo menos, a minha exceção. Por exemplo, tenho o caso aqui de Friday Mercury. Logicamente, não tem tanto Glitter. Estes estão carregadinhos, porque são muito brilhantes. E são realmente Pops muito, muito, muito interessantes. E pois é, pessoal. Agora que vimos o Stitch, vamos ver mais um Pop Glitter que eu tenho aqui para vocês. Vamos a estou aqui buscar. E o segundo Pop Glitter que eu tenho é a Tinkerbell. Como podem ver aqui, vamos ver se ele focou a Tinkerbell. Mais uma vez, Special Edition. E é a lindíssima, pequeniníssima Tinkerbell. É mais um Pop espetacular. Mais um Pop lindíssimo. Este Pop já de origem é muito bonito. Numa versão Glitter. E aqui encaixa bem na Tinkerbell. Eu acho que está simplesmente espetacular. Como podem ver, o Pop é muito... É fofinho. É muito pequenininho. Eu acho uma piada este Pop. Está muito bem criado. Todo ele é pequenininho. Exatamente como a Mandarreger, porque a Tinkerbell. Nós sabemos, não é? É muito frágil. Atenção. Porque sendo muito pequenininho é muito frágil. Por isso tenham muito, muito, muito cuidado com este Pop. Adoro. Ao contrário, por exemplo, do Stitch, logicamente, aqui não é todo Glitter. É o cabelo, as asinhas, a roupa. Mas está espetacular. E acho que é assim que fica realmente perfeitinho esta Tinkerbell. E como os Pops Glitter não param, vamos então dar mais uma olhada a um. E este, acreditem, este é dos difíceis de arranjar. Mesmo agora, nesta nova wave de Pops Glitter, foi dos Pops que, se não me engano, mais procura teve. E vou-vos então agora mostrar. É este. E, fantástico, aqui, Flounder. É verdade, o Flounder, como podem ver aqui, já está a focar. O Flounder está também espetacular. Este Flounder é dos Pops mais procurados. Eu lembro perfeitamente quando este Pop saiu, este Flounder, numa versão Glitter, era muito difícil de arranjar. Eu, quando comecei a colecionar, ainda se conseguia arranjar, por exemplo, a Tinkerbell, a Siminho. Pois é. Donald Duck, Pat Donald, Cat and Hook, Cabido um Gancho, Goofy, Pateta. Que até encaixa bem aqui nesta situação. É tudo a mesma coisa, homem. Então, como é que tu vais dizer Tinkerbell e a seguir diz assim, é tudo a mesma coisa. Andas a ver? What the f... Do Winnie the Pooh. Ainda eram Pops que não se conseguiam arranjar. Este, garantidamente, não. Era um Pop difícil de arranjar. Foi dos tais Pops que realmente desvalorizou muito agora com toda esta situação. Mas, é dos Pops mais procurados. Por isso, vão rapidamente a correr. Já sabem. Vão. Deem uma olhada na Geek Planet. Tenem lá estes Pops todos. Deem lá uma olhada. A comprem rapidamente antes que esrote. Porque são complicadíssimos depois de arranjar. Mas este Flounder está muito, muito giro. E, exatamente como aos te ditos, também é todo glitter. As cores estão espetaculares. Podemos dizer aqui as barbatanasinhas. Muito, muito, muito giro. Dois parabéns. Mais uma vez, dois parabéns aqui à Fundo por esta ideia dos glitter. Adoro os glitter. Assim como gosto muito do Flocked. Dão outro brilho. Principalmente as glitter, lógico. Dão outro brilho, realmente, às coleções. Três vistos. Três ainda para ver. Vamos então ver outro Pop Glitter que a Funko lançou novamente para o mercado. E esse Pop é horrível. Aqui é Evil Queen. Podem ver aqui. Evil Queen está espetacular. Este era um dos Pops que eu... Era difícil de arranjar. Digo já. Este era um dos Pops que eram difíceis de arranjar. A Funko fez o prazer, ou teve a ideia de relançar novamente este Pop para o mercado. É um Pop que não era nada fácil. Logicamente, agora vocês já podem ter a minha vossa coleção. Já sabem. Olhadazinha na Geek Planet para tentarem arranjar estes Pops. Estou-vos a dizer que Geek Planet realmente foi quem me arranjou estes Pops. Aqui eu agradeço desde já. E aqui no caso da Evil Queen é realmente um Pop também muito, muito, muito bom. Todos os pormenores. Ali a própria maçã é uma versão glitter. Tem uma tesidão madrinha. E a roupinha dela também está espetacular. Parece que é uma boa pessoa, mas não é. É Evil Queen. E depois tem ali a sua coroa também. Toda ali aquela parte em que ela tapa ali a parte do cabelo. Está espetacular. Muito, muito giro. Gosto muito ali das maçãzinhas rosadas. As maçãzinhas, mas é de rosto. Rosadas. Está muito, muito bem pintado. Bons pormenores. Muito interessante. E é mais um Pop glitter que eu recebi. E o penúltimo Pop glitter que eu tenho aqui é aqui o Winnie the Pooh. Como podem ver o Winnie the Pooh também teve direito a uma versão glitter, uma versão toda brilhante, em que ele está com as patas no mel, melandro, pois é. E é realmente um Pop também espetacular. O Winnie the Pooh é daquelas personagens que acho que toda a gente gosta. Eu vou ser sincero, não sou grande fã do Winnie the Pooh, mas fofinho. Temos que admitir que é fofinho, mas não sou assim o que é o fã do Winnie the Pooh. Prefiro o Winnie the Pooh ao Piclet. É, pancadas minhas. Mas este é realmente um Pop. Temos que dizer que está muito, muito bonito. Esta versão glitter assenta perfeitamente aqui no Winnie the Pooh. Como vocês podem ver, todo ele, com este brilho laranja, assim, muito, muito, muito bom. Está muito, eu digo-vos uma coisa, a pintura está muito boa. Aqui a parte do mel, a parte do pote, a parte da camisola, tudo muito feito. Não há aqui saídas para fora. Pode haver ali um gelzinho de brilho nos olhos, mas logicamente perfeição. A 100% era complicado, mas está muito, 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 muito bem feito. A Funko teve muito, muito, muito bem na criação destes Pops, sem grandes falhas, o que é espetacular. O que é de salutar desde já. E então, aqui está o Winnie the Pooh na sua versão glitter. E pois é pessoal, vamos então... Último Pop. Mas não choremos, porque a Funko depois é capaz de lançar mais uns quantos Pops glitter. Seja como for, não se esqueçam, deem lá uma olhada. Estes Pops tão espetaculares, vão rapidamente comprar antes que isto. Jogou-te rata? Não se esqueçam, deem lá uma olhadazinha na loja. Vão lá, comprem. O preço é excesso, não. Existem montes de lojas das Pops. Atenção, para não dar ideia que eu estou aqui a coisa. Não, existem montes de lojas das Pops. Mas deem uma olhada na Geek Planet. É uma dúvida, uma dividazinha. Eu ia dizer dúvida, mas não é dúvida. É uma dividazinha que eu acabo por ter para a Geek Planet, já que no último vídeo for também a Nago, não. Por isso, Geek Planet, dê lá uma olhadazinha para ver estes Pops glitter. Vamos então ver o último Pop glitter que eu tenho aqui para vocês. E o último Pop glitter é, logicamente, o Dumbo. O Dumbo também tem a sua versão glitter e nele fica muito, muito bem. Estas arninhas enormes. Aqui é o nosso elefante queridinho. Realmente fica espetacular nesta versão glitter. Podem ver aqui todos os pormenores. Ele está muito, muito giro. Adoro aqui a parte do interior das orelhas. A cor ficou perfeitíssima. Digo já, perfeitíssima. Com pequeninos toques aqui de amarelo. Ficou muito, muito, muito bem feito. Todo ele. Eu acho que todo ele, esta parte cinzenta, todo ele ficou muito, muito bem feito. Ali, é pá, não sei. Eu acho que tem que dar realmente, mais uma vez, eu sei que estou a ser um bocado chato, mais uma vez os parabéns à Funko por a criação destes Pops. Com tanta, tanta, tanta perfeiçãozinha. Muitos parabéns. Estas versões glitter vão de certeza abrilhantar ou mesmo abrilhantar mesmo as vossas coleções. E pois é, pessoal. Espero bem que tenham gostado aqui destes fantásticos Pops glitter. Eu acho que estão muito, 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 muito bem feitos. Já sabem, dê lá depois uma olhada na Geek Planet ou outra loja que vocês queiram. Os preços de qualquer uma das lojas são espetaculares. São muito, muito interessantes para poder comprar realmente um Pop glitter a um preço que é meldo. Pois já sabem, aproveitem. Antes de terminar, pessoal, já sabem como é que é a voltinha. Mas antes de terminar a voltinha, não se esqueçam, deem lá uma olhada também na Pop Store. Vejam lá estas t-shirts espetaculares que eu vou agora mostrar nos próximos vídeos. Tem t-shirts muito, muito, muito boas a preços muito, muito bons. Por isso, já sabem, vão lá, Pop Store. Vejam lá todo aquele leque de t-shirts que eles têm a preços muito, muito, muito bons. Não deixem de perder esta oportunidade. E antes de terminar, já sabem, carreguem aqui no botãozinho vermelho para subscrever. Vamos lá, pessoal, a caminho dos 2 mil seguidores. Carreguem depois, depois de carregar no coisinho vermelho, carreguem no sininho para receber notificações. Metam-me todas. Depois aparece uma e dizem todas. Carreguem todas. Todas que é para receberem sempre a notificação do... Este gajo já lançou um vídeo novo. Vão lá ver essa porcaria. Pronto. E já sabem, sigam-me também nas redes sociais, tanto no Instagram, tanto no Facebook, como também no Twitter. E já sabem como é que é o final. Tenham um bom resto de semana. E até ao próximo vídeo.